Oiê! Cheguei para mais um vídeo aqui no canal e vocês me pediram muito para trazer combinações com a saia lápis mas de uma forma diferenciada que não pareça que está indo trabalhar, aquela cara muito séria, muito formal de que forma usar a saia lápis com aquele toque moderno e jovem. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro do Arroba Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres e hoje eu trouxe combinações com a saia lápis, a tradicional saia lápis que normalmente a gente usaria só no ambiente de trabalho e eu já tive algumas dúvidas com relação à saia lápis e eu tenho certeza que muitas de vocês também que aproveitar essa peça de uma forma também despojada, mais leve, ainda que seja no ambiente de trabalho mas trazer leveza para essa peça que normalmente traz muita seriedade, formalidade no visual então eu trouxe alguns looks para vocês com esse toque moderno, leve, confortável e também com essa ideia mais jovem mas antes de mostrar para vocês, é claro, não esqueçam de curtir aqui, deixar muito a sua mensagem e é claro, se inscrever no canal. Vocês sabem que eu estou adorando as mensagens, isso tem me motivado bastante eu não me canso de falar isso aqui e eu vou trazer para vocês a nossa live, eu não esqueci e vai ser ainda essa semana então fiquem ligadinhas aí porque eu vou colocar lá no nosso grupo, na nossa comunidade essa mensagem para vocês estarem comigo nessa live sem falta mas vamos para o nosso primeiro look e eu já quero mostrar para vocês que a saia, que eu escolhi essa bem tradicional e fiz questão de trazer na cor off-white porque ela fica mais fácil da gente fazer diferentes combinações mas uma saia que é bem neutra e é fácil de montar cores também é aproveitar a saia na cor nude, na cor beige, um marrom mais clarinho esses tons mais para a linha do nude sempre vão facilitar para trazer diferentes combinações tanto com a blusa na parte de cima quanto com o sapato, que a gente pode variar bastante e com a saia off-white não seria diferente eu sei que a gente tem um pouco de dificuldade de achar essa saia eu como já fui executiva, aliás eu já contei um pouquinho dessa parte como que surgiu a Mundo Executiva, para quem não assistiu vou deixar o link aqui, eu contei como que surgiu então eu já fui executiva na minha vida real e eu sei bem a dificuldade que a gente tem de encontrar peças boas de qualidade em alfaiataria principalmente nas cores claras eu vou deixar o link aqui, talvez não tenha a sua numeração mas são numerações que tem bastante nessa marca então você dá uma olhada lá, tomara que encontre se tiver interesse em ter uma saia muito parecida com essa mas a ideia é trazer looks modernos, despojados, leves e confortáveis aqui e por isso a ideia número um para vocês abusarem dos looks de uma forma mais jovem e moderna e sem parecer tão séria no seu visual, é usar as blusinhas básicas eu uso muito as blusas básicas, acredito que vocês já perceberam isso eu estou sempre trazendo aqui dicas para vocês de usar t-shirt, regatinha então eu vou trazer alguns modelinhos que eu uso faz parte do meu closet, então eu faço questão de mostrar aqui para vocês que são essas blusinhas com manguinha, às vezes regatinha regatinha mais fininha de alcinha essa regata que ela tem um decote quadrado ela também valoriza muito, traz esse toque moderno e a gente consegue usar ela sozinha usar com uma terceira peça, jogar uma camisa, um blazer então são blusinhas bem básicas de malha uma malha boa de qualidade e que eu adoro e sempre recomendo para vocês a própria t-shirt é excelente para a gente montar diferentes looks e sempre trazer esse toque mais moderno no visual então começando pelo nosso primeiro look eu vou usar essa regatinha de alcinha nesse decote quadrado e ela tem essa cor off-white então eu vou usar ela para poder usar uma camisa mais formal de listras e ela tem essas listras bem fininhas que normalmente a gente usaria ela mais fechadinha essa coisa mais formal então para trazer esse toque mais leve eu vou usar ela nesse formato com a regatinha por baixo vou fechar ela mais para o meio da camisa que é para deixar essa golinha da regata à mostra e aí a gente vai usar aquele truquezinho do anel que eu já ensinei vocês para quem não assistiu eu vou deixar o link aqui que é um formato de você usar a camisa sem deixar ela tão embolada dentro da calça ou da saia que ela vai ficar ainda mais confortável e também não fica aquela parte mostrando que tem muita peça dentro da roupa e fica realmente feio marcando bastante então eu ensino nesse vídeo para vocês esse truquezinho e eu vou usar ele agora que é colocar ela para dentro na parte de trás mas sem precisar colocar dentro da saia e vou unir as pontas e colocar um anel mais próximo aí do corpo e colocar essas pontinhas da camisa para dentro ela vai ficar uma camisa mais soltinha com esse ar mais despojado mas sem perder a formalidade que a camisa proporciona então é uma forma leve e confortável de a gente usar essa camisa e também trazer e transmitir leveza no nosso visual e aí como eu estou usando essas cores em tons claros e só a camisa está com as listras então fica super bonito a gente acrescentar uma sandália na cor vermelha como ponto de cor e aí pode ser um mocassin vermelho pode ser um outro sapato de outra cor não necessariamente vermelho mas que fique aí harmonioso no seu visual e vou colocar uma bolsa na cor off-white que é para manter o destaque ali da camisa nas listras e também da sandália vermelha como ponto de cor é uma forma leve e também super confortável de você usar as peças de alfaiataria mas trazer esse visual ainda mais jovem e uma outra forma que eu adoro e traz muita leveza no visual é usar uma regatinha e aí eu vou usar essa amarelinha que ela tem um tom bem clarinho e vou usar como sobreposição uma camisa cropped que ela é mais curtinha mas pode ser um casaquinho mais curtinho um casaquinho super leve ou até uma camisa que você tenha que ela não seja tão alongada que você possa ir jogar como uma terceira peça usar ela abertinha mesmo que ela traz essa ideia mais jovem e vou usar ela com um mocassin na cor off-white que também vai trazer essa leveza mas com um toque sofisticado que o sapato proporciona mas pode ser um sapatinho baixo pode ser um flatzinho que fica super bonito traz essa leveza e não perde a formalidade deixando o visual elegante leve e muito mais confortável e também coloquei a bolsa off-white pra manter essa leveza aliás, esse é um toque que eu vou dar pra vocês as bolsas menores elas transmitem esse visual mais jovem, mais leve e por isso que normalmente eu trago aqui pra vocês muitas bolsas pequenas talvez você pense nossa, é muito pequena não consigo carregar todas as minhas coisas e eu normalmente até pro ambiente de trabalho eu acabava usando uma mochilinha ou uma pasta pra carregar alguma das minhas coisas e também levava uma bolsa mais leve, pequenininha que era pra transitar em alguns ambientes às vezes ia almoçar então ficava bonito no visual e traz realmente esse visual mais leve e muito mais jovem então é uma dica que eu dou pra vocês usar uma outra alternativa pra carregar necessaire outras coisas que a gente precisa de um certo volume pode ser uma mochilinha pode ser uma pasta e a sua bolsa aí um objeto, um acessório pra valorizar o seu visual então esse é um toque bem bacana que você pode começar a acrescentar aí no seu look e pra mostrar como a gente pode aproveitar uma terceira peça com essa mesma regatinha e não necessariamente precisa ser um blazer cropped ou uma camisa cropped se você não tiver pega essa blusinha que eu também já ensinei em outro vídeo que ela é uma regata uma camisa regata que normalmente a gente tem pra usar nas altas temperaturas que ela tem a formalidade de uma camisa mas ela é uma regatinha abre ela se ela tem esses botões que você consegue usar ela aberta só jogar por cima como uma terceira peça e deixar ela abertinha eu vou só colocar a pontinha dela atrás pra dentro da saia mas ela vai ficar com essas pontas na frente solta e deixando um visual realmente mais leve e mais confortável e a sandália salto bloco também é perfeita pra isso pra trazer esse visual mais jovem além de ser muito confortável então eu vou colocar essa nude e uma bolsa de mão nude que também vai valorizar bastante esse visual e trazer essa ideia muito mais leve confortável um despojado arrumadinho e uma outra forma de manter o visual arrumadinho pro ambiente de trabalho pra uma reunião mas ainda assim transmitir essa modernidade esse look mais jovem é usar uma blusinha básica uma de malha e eu vou usar essa que ela tem uma manguinha mas ela é uma blusinha bem básica lisa e a gente aproveitar também os acessórios então eu vou colocar um sapato que ele tem esse saltinho baixinho com esses tons de nude também no sapato essa blusinha toda pra dentro da saia e como ela é lisa eu vou acrescentar acessório poderia usar esse acessório bem alongado mas pra trazer essa leveza eu vou dar uma encurtadinha nele então eu vou dar mais uma voltinha e vou usar ele curtinho que traz essa leveza mesmo no visual ou você pode usar um mix de colares que também vai transmitir essa jovialidade e trazer mais criatividade no look e como são cores em tons de nude eu também vou acrescentar uma bolsa na cor vermelha uma bolsinha de mão que fica super bonita e traz essa ideia muito mais moderna no visual fica bem bonito fácil de você reproduzir então busca aí uma blusinha bem básica que você tenha e usa com sapatinho baixo um mocassin um tenizinho também vai ficar muito bonito e abusa aí dos colares pra valorizar e trazer personalidade no seu look mas é claro que uma forma de deixar ainda mais moderno esse look é substituir o sapato pelo tenizinho então eu vou colocar esse tênis sleep on na cor branca e também vou usar um blazer alongado mas de manguinha 3 quartos vermelha então eu vou substituir vou deixar ele super leve fica moderno fica jovial é fácil da gente reproduzir e não necessariamente precisa ser um blazer vermelho pode ser a cor que você tiver aí bem criativa bem chamativa vibrante pra trazer cor trazer vida no seu visual e deixar esse look bem moderno o tênis e o blazer sempre faz uma combinação bem bacana e muito jovem no seu look e tem uma blusa que deixa o visual naturalmente elegante eu sempre recomendo pra vocês é uma blusa básica mas que eleva o visual de uma forma tão natural que vocês vão adorar acrescentar aí no look de vocês que é uma regatinha que ela tem uma golinha mais elevada sabe aquelas regatas que ela é mais estilo canelada que ela é golinha mais alta mas é uma regata e uma regata que não é de alcinha ela é mais inteirinha e que a manga dela vai até o comprimento do ombro esse estilo de regata valoriza equilibra com o quadril e traz uma elegância bem natural no visual eu particularmente adoro sem contar que é fácil da gente acrescentar colar acrescentar acessório e aí você pode usar a criatividade bastante usar ela sozinha usar com uma terceira peça mas ela é uma blusa super bonita e que vai valorizar bastante no seu visual e como eu vou usar essa na cor verde então eu vou acrescentar uma sandália nude que é pra manter o destaque na cor da regata e uma bolsa na cor terra cota porque esses tons também valorizam bastante o verde com o marrom com o terra cota sempre vai valorizar muito os tons no meu look e também deixar ele ainda mais moderno e olha que bacana que fica um look bem básico mas que transmite essa elegância e essa jovialidade no visual e é claro que a combinação com a t-shirt é maravilhosa com a saia lápis eu particularmente amo a saia lápis com a t-shirt e uso muito inclusive no final de semana em um passeio mais despojado adoro abusar das t-shirts então eu vou trazer pra vocês essa na cor terra cota pra que eu possa usar esse tênis mais colorido e que ele tenha esse solado mais divertido de tênis mesmo e olha que bacana que vai ficar nesse visual ele vai trazer essa modernidade no meu look quebrar essa seriedade da saia mas é claro que se você quer transitar bem num ambiente de trabalho um ambiente que permite essa combinação com o tênis então dá pra acrescentar isso a um blazer pra deixar ele mais arrumadinho esse visual com uma proposta mais séria mas quebrando um pouco essa seriedade essa formalidade e trazendo modernidade no seu visual e aí o blazer vai ajudar nisso pra que você possa se sentir confortável em uma reunião um ambiente de trabalho e aí depois é só tirar o blazer que ele vai ficar super leve ainda mais confortável e trazendo essa ideia de modernidade no seu visual é muito fácil de você reproduzir e pode ser uma t-shirt estampada pode ser lisa de uma outra cor branca preta tanto faz a cor sempre vai ficar muito bem com a saia lápis e é uma forma fácil de você deixar o seu visual ainda mais jovem e como eu comentei no look anterior eu adoro a combinação de saia lápis com t-shirt por exemplo então se você quer mais ideias aqui pra usar a saia lápis quebrando um pouco essa formalidade trazer um visual muito mais jovem e moderno deixa aqui essa mensagem comenta qual look você mais gostou vai ter foto aqui no finalzinho do vídeo pra você fazer o print e se inspirar ainda mais mas também deixa aqui a sua ideia e sugestão do que você quer ver por aqui ainda mais dicas com a saia lápis saia lápis e t-shirt por exemplo eu tenho muitas ideias e posso trazer aqui pra vocês formas diferentes da gente combinar que tal? então deixa aqui a sua mensagem não esqueça é claro de curtir encaminhar pra outras executivas se inscrever no canal me ajuda aí a subir esse número de inscritos que eu tô ansiosa pra compartilhar mais dicas com muito mais mulheres e assim a gente contribuir de uma forma grandiosa a elevar ainda mais a autoestima de todas nós espero que vocês tenham gostado um beijo e até o nosso próximo vídeo tchau tchau